Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, nesse vídeo aqui eu vou estar comentando mais alguns assuntos, novidades bem interessantes a respeito da atualização que hoje foi liberada, aí da versão 23.30 Já comenta aí o que vocês acharam das duas novas skins do Dragon Ball, inclusive se você ainda está afim de comprar e quiser apoiar aqui o canal, agradecer muito mesmo se você usasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja, agradecer de coração mesmo o apoio a gente pode ver que o pacotão do Gohan está 2200, do Piccolo 2200 também lembrando que do Piccolo ali vem duas mochilas, do Gohan vem uma tela de carregamento então a quantidade de itens é a mesma basicamente e eu sinceramente gostei muito ali das duas, ficaram bem legais na minha opinião e a gente sabe que essas skins de parceria não aparecem a todo momento então se você está afim de comprar, você gostou, aproveita enquanto elas estão disponíveis na loja e olhem só, outra parada bem interessante é com relação a skin da Fênix que eu tinha comentado com vocês, que a versão dela de inverno foi vazada e olhem só, aparentemente pode ser uma skin gratuita os leakers estão comentando que não tem a tag da loja em nenhum dos quatro itens do conjunto a gente pode ver que tanto a skin como mochila, envelopamento e picareta tem uma tag diferente, o envelopamento é o único que tem a tag da loja então ele pode estar chegando na loja também mas a picareta, como dá pra ver, tem a tag de evento no canto direito ali inferior e a skin e a mochila não tem tag nenhuma e manos, a gente sabe né, quando não tem tag da loja, chega de outra forma no jogo pode ser né, que vai ser o pacote inicial da próxima temporada pode ser que sim, mas é muito cedo tá ligado geralmente o pacote iniciante, ele é vazado na última atualização de cada temporada e essa aqui né, não foi a última atualização aqui da primeira temporada do capítulo 4 por isso, não faz sentido né, ser aí o pacote iniciante aí da temporada 2 enfim né, fiquem ligados porque pode ser sim uma skin gratuita a gente sabe né, que a Epic Games libera de vez em quando uma skin de graça na loja da Epic né, alguma coisa assim e essa pode ser a próxima né, não é confirmado né, como que a gente vai conseguir mas como a picareta ali tem tag de evento e tudo mais né, realmente faz sentido ser algum tipo de recompensa gratuita né, mas enfim se tiver mais informações sobre isso pra frente, claro que eu vou estar atualizando vocês por aqui e outro indício né, que confirma ainda mais que pode ser uma skin de graça é que eu não sei se vocês percebem, mas quando a Epic libera uma skin de graça tipo, geralmente na loja da Epic ali e tudo é sempre uma skin que já tem no jogo num estilo um pouco diferente né tipo, mudando a cor do traje, a cor do personagem e agora né, tipo, isso se encaixa já que a skin da Fênix já foi lançada há um bom tempo atrás e essa versão de inverno dela é o mesmo personagem né, só muda ali as cores basicamente, vou dizer assim então né, também se encaixa nisso né, mas enfim mais informações, claro, que eu vou estar comentando com vocês aí pra frente e além das skins que foram vazadas hoje, que eu mostrei pra vocês mais cedo também foi descoberto uma nova skin que a Epic Games está desenvolvendo olhem só o que a Anzitos fala aqui a Epic começou a trabalhar em um traje de codinome Alien Agent Sparkle provavelmente para uma nova versão do crâniano pois possui o mesmo codinome dele porém com Sparkle no final acredita-se né, que seja a skin ali do lado direito da imagem porque a aparência é muito idêntica ao crâniano e ela apareceu numa pesquisa feita pela Epic há um tempo atrás e manos, a galera já errou né, se eu não me engano tipo, codinome de skin, tentando ligar com alguma skin de pesquisa mas geralmente o pessoal acerta e essa aqui acho que não tem erro né, porque são muito parecidas ali né, tem o mesmo design né com o cérebro ali em cima aparecendo e tudo mais o codinome é quase exatamente igual então acho que sim, a skin da direita pode estar sendo lançada muito em breve talvez já no finalzinho aqui dessa temporada né mas como ainda está sendo desenvolvida né acredito que nas próximas semanas ela ainda não vai chegar e olhem só manos, hoje né, a gente sabe que teve correções de bug que eu já vou comentar com vocês mas está acontecendo novos bugs com skins e o principal deles é com relação a skin da Sarah Connor sim, só essa skin pelo jeito está com um bug completamente bizarro que deixa ela com o rosto bugadaço tá ligado como dá para ver na imagem tipo, manos, não tem nem o que falar tá ligado olhem só esse bug, simplesmente a skin né, mudou completamente ali o rosto parece até um ET, algo do tipo ali né com a boca para frente, toda bugada quando ela está com a boca fechada parece até que ela está com harmonização facial mano, não sei tá ligado, um bug muito bizarro já vem acontecendo bug com skins há um tempinho aí porque games sabem né, que são bugs principais né que acabam corrigindo em breve e esse aqui né, tem que corrigir o mais rápido possível o pessoal né, que joga com essa skin gosta dela com certeza não deve né, ter ficado muito animado com esse bug mas como eu sempre falo né, esse bug de skin aqui tem que aproveitar né, enquanto ele está no jogo porque acho que dá para dar risada e tudo mais né, esse aqui por exemplo né, está bem engraçado não tem como negar mas enfim né, provavelmente vai ser corrigido aí já muito em breve e hoje foi lançado né, 5 novas perks como eu tinha falado também para vocês mais cedo mas uma perk foi modificada essa perk aí é a previsão do tempo que ela dizia né, que você sempre pode ver o próximo círculo aí da tempestade agora na verdade você só consegue né, ver os próximos 3 círculos aí da tempestade, beleza então você não vê mais até o final da partida né, você vê os próximos 3 que mesmo assim né, não deixa de ser uma perk útil né porque 3 círculos aí há bastante tempo da partida e outra coisa mano, que eu quero mostrar aqui é uma mudança no mapa olhem só, já está agora né, digamos que numa etapa mais final aí do desenvolvimento da fenda tá ligado a construção aí do portal da fenda então né, está cada vez mais sendo concluído provavelmente vai ficar pronto aí até o final da temporada vai ficar ativado no finalzinho, alguma coisa assim né, mas para quem está ligado aí na história do jogo né fica esperto então já temos né, o círculo completo agora né só falta aí o protetor da fenda ativar né vamos ver quanto tempo aí isso aí vai demorar e manos, hoje como é terça-feira foi liberado então né tarefas semanais da semana 9 vocês estão vendo aí na tela então né, só aviso caso você quer XP né, aproveita as missões aí que já foram liberadas né cada uma concede 16 mil de XP também tem as missões ali no modo criativo né que você pode estar fazendo e para fechar né, estou devendo aqui para vocês como eu tinha falado antes os bugs né, que foram corrigidos né muitos foram solucionados hoje olhem só, as principais correções de bugs aí no Battle Royale o escudo do guardião né, bloqueia a habilidade Deku Smash né agora né, isso acontece corrigimos o problema que nos fazia desabilitar o otimizador da realidade, hora da festa o otimizador já foi reabilitado corrigimos alguns problemas com a movimentação né finalmente isso estava enchendo bastante o saco os jogadores que possuem o passe de batalha e desbloquearam o Ossessoro para as costas mortalha nobre antes da versão 23.20 receberão o item né, a galera também estava reclamando muito disso a física na capa do traje Johnny Rubente foi corrigida o capacete dos trajes Cão de Combate e Cão de Combate Vulcânico não aparece mais lateralmente os jogadores podem fazer gestos novamente após uma vitória royale os jogadores não levam mais dano de queda ao deslizar e usar o martelo onda de choque e por fim o Falcão Batedor não sobe nem desce sem que os jogadores toquem nenhum botão nos dispositivos de toque então tá aí né, vocês puderam ver que muitos bugs teve relação né, com skin então que realmente né, muitos bugs estavam rolando aí né, hoje chegou o novo bug da Sarah Connor mas pelo que eu vi né, foi só ali na skin não teve né, tantos bugs como aí da última atualização massiva né enfim, se você estava sofrendo com alguns desses problemas agora já foram 100% solucionados aí mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né, mande aí para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes a skin da Fênix de Inverno né para quem gostou pode ser uma skin gratuita né já que os outros itens do conjunto não tem aí a tag da loja a não ser o envelopamento então sei lá né pode ser que a mochila skin picareta seja de graça na loja da Epic talvez né talvez a Epic libera de vez em quando isso aí né, como falei se encaixa na teoria que geralmente essas skins de graça é um personagem que já tem no jogo né com um estilo um pouco diferente ali a cor e tudo mais e isso se encaixa muito bem né mas enfim vamos ter que esperar para ver né se vai ser de graça aí ou não então é isso manos, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou e eu fui 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 Obrigado.